A Comunhão Espiritual Meus caros amigos e amigas, o que é a comunhão espiritual? Muitas pessoas perguntam isso. Existe a comunhão sacramental, você vai lá e recebe o corpo de Cristo, que ao mesmo tempo é corpo, sangue, alma e divindade. Ou se você receber só o sangue de Cristo, o vinho consagrado, também você faz comunhão plena. A Igreja ensina que também só no vinho tem corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Tanto assim, aquelas pessoas que não podem comungar o pão, porque tem glúten, o trigo tem glúten, e tem pessoas que têm uma doença chamada celíacos. Os celíacos, eles têm uma alergia a glúten, então não podem comungar a hoste, então toma um pouquinho do vinho, comungou plenamente. Bem, mas tem pessoas que não podem comungar por algum problema. Ou porque, não sei, não fez a primeira comunhão, ou porque está numa segunda união, e não se casou na segunda vez na Igreja, ou porque a pessoa sente que ela está em pecado mortal, então não pode comungar. Então, a pessoa pode fazer a comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? Eu escrevi um livrinho, como preparar-se bem para comungar. Nesse livrinho aqui, eu explico o que é a comunhão espiritual, entre outras coisas. Como você se preparar bem para comungar, né? Uma boa confissão, estar em estado de graça, não deixar a comunhão ficar uma coisa rotineira, mas querer sempre melhorar. Ninguém é digno de comungar, mas temos que ter as disposições necessárias para comungar. Estar em estado de graça, querer melhorar, querer buscar uma vida de santidade, querer lutar contra os pecados. E a comunhão espiritual, para quem não pode comungar sacramentalmente, é aquele desejo de receber Jesus na alma. Jesus vem à nossa alma, pelo Espírito Santo. São Paulo fala na Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, Vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Então, mesmo que você não possa comungar, mas se você se arrepende dos seus pecados, e você pede para Jesus vir à tua alma, e você conversa com Jesus, você está fazendo uma comunhão espiritual. E deve fazer isso. E não só, veja bem, não só quem não pode comungar. Os santos, e muitas pessoas da igreja, também não santos, que comungam na missa, durante o dia, em alguns momentos, para e faz uma comunhão espiritual. ou seja, aquele desejo de encontrar Jesus, de conversar com Jesus, de louvar Jesus, de bem dizer Jesus, de fazer a sua intercessão pela igreja, pelos outros, pelas almas do purgatório, por ele mesmo, pelos seus programas, é uma comunhão espiritual. Ou seja, toda vez que você entra em sintonia com Cristo, na sua alma, você está fazendo uma comunhão espiritual. Isso faz muito bem. Por isso, muitos santos faziam isso. Às vezes, acordava, mesmo fora da missa, às nove horas, ao meio-dia, às três da tarde, às seis da tarde, às nove da noite, faziam um momento de comunhão com Jesus. Isso é muito rico. Isso é muito forte. Isso põe a gente em contato com Deus, durante o dia inteiro, isso fortalece a alma. Não deixe a alma ser derrubada nas tentações. Entende? Não deixe a alma enfraquecer na sua espiritualidade, cair naquilo que a igreja chama de tibieza. Tibieza é uma vida espiritual fraca, relaxada, a pessoa não reza, não medita, não tem vontade de participar dos sacramentos. Então, a comunhão espiritual é um remédio, é um fortalecimento muito fácil, muito simples, em qualquer lugar. Você pode fazer num ônibus, você pode fazer, não sei, na sua casa, você pode fazer na fila de um banco. Entra em sintonia com Jesus. Pede a Jesus que venha ao teu coração. Deseja isso. Santo Agostinho dizia assim, desejar rezar já é rezar. Entendeu? Querer ter uma comunhão com Deus já é ter comunhão com Deus. Veja, uma coisa tão simples e tão valiosa. Meu Deus, creio firmemente em vossa presença na Eucaristia. Gostaria de receber-vos agora realmente, mas como não posso, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. inflamai-me de vosso ardor e fazei com que eu lute seriamente pela expansão de vosso reino. Amém. Jesus, confido em ti, confido em ti. em ti, Jesus, Jesus, I trust in you, Jesus.